Paissandu administra equipe para o jogo contra o Confiança em Aracaju. Remo se despede da temporada 2023 recebendo o Autos no Baenão. E tem outras coisas pra você aqui no Nesf Segundo Guerra a partir de agora. Neste sábado teremos o fechamento da fase primeira da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. A décima, nona e última rodada acontecendo com todos os jogos no mesmo horário. O Paissandu vai enfrentar o Confiança em Aracaju, jogo no Batistão, com confiança ainda acreditando numa possibilidade remota de classificação. E pra isso precisa vencer o Papão. Esse desespero do Confiança pode ser também aproveitado pela equipe bicolor, que irá com um time diferente. O técnico Hélio dos Anjos vai poupar jogadores que estão pendurados com dois cartões amarelos. E vai também avaliar outros atletas da equipe bicolor. Há uma sinalização de um time completamente diferente, inclusive com a volta do Thiago Coelho ao gol e quem sabe com a estreia do zagueiro Wesley Santos. E também Lucas Parânios, por que não, podendo aparecer na equipe bicolor. A expectativa também de uma oportunidade para o Juninho começar o jogo contra a equipe do Confiança. É claro que pontuar, conseguir uma vitória é importante pro Paissandu, mas administrar este elenco pra chegar zerado, sem nenhuma perda, para o quadrangular também é muito importante. Por isso, Hélio dos Anjos, que estará suspenso, nem no banco ficará, não contará com o Robinho, também suspenso, com o Nicolas Careca, que foi expulso, também fora do jogo, e possivelmente não vai utilizar Arthur, Bruno Alves, Mário Sérgio e Vinícius Leite, que são jogadores que normalmente estão na equipe e tem dois cartões amarelos e estão pendurados. Então o Paissandu pode jogar de que forma contra o Confiança? Com Thiago Coelho no gol, com a Nilson na lateral direita, aliviando o Edilson, focado já na fase de quadrangular, na zaga Wesley e Wellington Carvalho, e Kevin ou Igor Fernandes do lado esquerdo. Jaci Maranhão, João Vieira, e por que não, Juninho no meio, Ronaldo Mendes, Dalberto centralizado e Gustavo Custódio, podendo aparecer pelo lado esquerdo. Tem outras opções, tem Giovani, tem também alternativas, como por exemplo o Gabriel Furtado, e o Paissandu anunciou a contratação do Mirandinha, que estava no Maringá, o jovem atacante, que chega, o atacante de beirada, que chega nessa última fase de contratações do Paissandu Esporte Clube, buscando encorpar o elenco. O atacante de beirada, pedido pelo Hélio dos Anjos, está chegando para a equipe Bicolor. Enquanto isso, Nino Paraíba continua lutando para tentar reverter a suspensão imposta pelo STJD. Foi até depor na CPI das apostas em Brasília, mas por enquanto está fora dos planos do Paissandu, inclusive com a rescisão federativa antecipada, feita pela própria Confederação Brasileira de Futebol. Do lado do Clube do Remo, a despedida da temporada. O Remo não terá no jogo o Richard Franco, que foi suspenso, levou o terceiro cartão amarelo no jogo do último domingo contra a equipe do CSA. Não terá o Showa ainda lesionado. E já liberou Ícaro e Claudinei. Os dois foram para o Sampaio Correia, liberados pelo Clube do Remo. E há, claro, a expectativa da montagem deste time para este jogo contra o Autos, com preços populares de R$ 20,00 apenas às arquibancadas, mas sem muito apelo, sem muito interesse do torcedor por este momento difícil que o Leão Azul está vivendo. Inclusive, já iniciando a campanha eleitoral, teremos eleições no Leão Azul em novembro deste ano. E há a expectativa de vários candidatos, pelo menos dois de oposição, além do candidato da situação. Vamos aguardar as inscrições. Quanto ao time para enfrentar o Autos, já rebaixado, o Remo deverá contar com Vinícius, Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra e Evandro, Paulinho Curuá, Gustavo Buchecha e Rodriguinho, Jean Silva, Muriqui e Renanzinho. A priori, o time do técnico Ricardo Catalá para este jogo de sábado contra o Autos. A série B1 do Campeonato Paraense pegando fogo, alguns resultados extravagantes, o Santa Rosa do Netão aplicando goleada, tentando buscar a sua classificação. Há times que mostram competência na competição, mas estamos ainda na fase classificatória, na fase de definição. Teremos, neste final de semana, a quarta rodada do Campeonato Paraense. A famosa segundinha, a querida segunda divisão, com 20 equipes participando. Sobre seleção brasileira, o que a gente poderia destacar é que, com o anúncio do Aurilau, que Neymar só voltará a jogar daqui a 30 dias, há expectativa de corte do jogador para as partidas contra Bolívia e Peru. Ou seja, ele não viria para Belém. E aí, vamos ver se Fernando Diniz chama o Rony. Está na hora de chamar o Rony. Rony arrebentou pelo Palmeiras, três participações nos três primeiros gols, e a marca do artilheiro, o maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores, com 21 gols, o Paraense Rony, 4 a 0 em cima do Deportivo Pereira, uma vitória que encaminha a classificação do Palmeiras para a fase semifinal da Libertadores. E Rony em cotação alta. Quem sabe ele não estará no Novo Mangueirão no dia 8 de setembro. É isso, amigos. Saúde a todos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho